Música Olá, quem está falando aqui é o Rapoli, vamos gravar mais um vídeo aqui né mano E é um vídeo de comentários pedindo pra eu jogar jogos no Natal E eu fiz esse vídeo que tá aparecendo aí na tela, sugestões do que eu faço pro Natal E eles pediram pra eu jogar uns jogos, sei lá, sei lá, responder, alguma coisa Pra eu fazer no Natal Então eu vim fazer, então já deixa o like, se inscreve no canal, te ensinei pra receber todas as indicações Eu darei os créditos nos comentários Já vai aparecer o comentário da pessoa mesmo, então é isso, falou Um aviso, eu tentei pra pessoa mandar mais ideias, só que não mandaram Eles simplesmente podem parar Então, só tiveram só 3 3 sugestões O do Spong eu ia fazer Só que os Amongueros foram cancelados por causa que o jogo foi deletado E não vou jogar outro jogo dos Amongueros Eu vou tentar jogar outro jogo de Amongueros pra fazer uns Amongueros Porque não combina Então, eu sou esse magrelo aqui Tô nesse jogo que o Ramon pediu pra jogar Eu tô aqui O que é que fazer nesse jogo? Opa Fazer porra nenhuma nesse jogo É uma vila O que ele tem que fazer, gente? O seu Rigby De Mordecai Ele mordeu e caiu, né? Só daqui, mano Mas não tem que ter esse Ingressou Acabou o Mizar Acabou o Mizar Acabou o Mizar Acabou o Tempo, por favor Acabou o Tempo Acabou o Mizar Acabou o Mizar Acabou o Mizar Ah, vou tomar no Silco Morre também, morre, morre Morre também, morre Morre Ah, tá sacanado Acabou o Mizar O Paolo pediu pra eu analisar os comentários da Play Store Vamos analisar aqui do Roblox O jogo que eu tô mais jogando no momento Que jogo bom Mas o ruim é que... Ah, ah, ah Tá, vamos ler pra baixo Pra baixo tem coisas piores Tem aqui, ó 13 Era uma vales, um bug Um bug da câmera da Zoom Ao vez de mexer Mexer junto com o joystick E isso já aconteceu comigo no vídeo do Free Fire, véi Isso no vídeo do Free Fire aconteceu comigo É, Roblox Conteúdo Dois Dos Leg Que é algo Que os jogos já passaram Principalmente para os mobiles Joguei o jogo Roblox desde 2017 Sempre gostei muito No entanto Há algumas coisas Que precisam melhorar Principalmente o sistema Que costuma retravar E demorar pra carregar Mesmo quando a internet está boa Ver os jogos E sempre Jogos com os primos Ou em amigos No entanto Que vocês precisam melhorar Tirando isso É uma plataforma Indivertida Com uma variedade de jogos E isso que comentou de verdade Ué, ótimo O pinto Eu disse que tem 2 estrelas Eita, pô E a app tem velha variedade Sinceramente Descadência Nossa Senhora Eu tenho 10 anos Não gostei De uma coisa Que Na Cúbica Já é ruim De comprar 160 Robux Mas quando eu entrei No Roblox novamente Sempre fica com Um mensageiro de conexão Tanto que a internet Está ligada E funciona muito bem Mas mesmo assim Eu tenho entrei em um jogo Outro jogo Para ver Diminhar a internet Mas não é A gente está lá Para tentar mais Mas quando eu instalei Ficou a mesma coisa Antes de ter um trecho Depois eu tinha acabado De comprar os Lux Nossa que mancado Eles não disponibilizam Usar o seu meme do jeito que quer Eles não disponibilizam a senha que nós queremos Em algumas roupas acessórios Tenho que apagar É As pessoas Nem sempre Tem condições financeiras De comprar mesmo A roupa Acessórios Ser simples Custa um valor de Cis Cis Que coisa aí De Roblox Por isso eu parei de jogar No jogo Brokei Também disponibilizam E liberada Poucas coisas E a maioria das coisas bonitas E mais ilegais Só quem é Prima Pode ter Não recomendo esse jogo Tá porra Não tem problema No aplicativo Você está extremamente Mal otimizado E sempre dando erro É De conexão Quando eu estou conectado Na internet Eu sempre tenho que sair E entrar no aplicativo Porque ele sempre trava Não auxilia Mas pode confirmar Que o jogo está ficando Entendente Tô com preguiça de ler Mas eu posso ler pela mente Mas eu estou conseguindo Olhar Sem... Só olhar Só olhar E eu estou conseguindo ler Processo que pode levar A decadência E etc LIXO Saitama Socorré O jogo é muito bom Mas tem vários Faltos de consideração Com os players E vários bugs E pentinos E diversos mapas Acho que isso foi isso Porque se eu ler muito Eu não vou ler isso tudo Então é isso Então é isso gente Espero que vocês gostem desse vídeo De especial de Natal Sim Obrigado a todos Que vocês me deram sugestões A gente só dois Mas... Eu não... Eu não me importo muito Tipo... Quem me dá poucas sugestões Quem me dá muitas As pessoas que me daram poucas sugestões Eu fico bem feliz Delas me daram ideias Porque eu pedi E elas daram Então é isso... Isso... Falou... Eu só preciso Eu só preciso Transcrição e Legendas Pedro Negri